E aí galera, segundo examezinho aqui pra ver como é que tá a situação desse rapaz, beleza? O nome dele é Holter, Holter 24 horas. Eu já fiz outros exames, um que mede a pressão durante 24 horas, o outro uns eletrodos, né? Foi bem rapidinho, lá no hospital, com, eu acho que, pequenas descargas elétricas, sei lá o quê. E agora esse aqui que se chama Holter 24 horas, né? E ainda vou fazer um de esteira e outro exame que é semelhante a um ultrassom, né? Além do raio-x toráxico também. É um check-up geral aí pra gente ver como é que tá esse rapaz aqui aos 35 anos de idade. Mas é isso aí, isso aqui até que é tranquilo, só dá uma certa agonia, às vezes dá uma...